Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena quarta-feira, cinco e meia da tarde, pra bater papo, divulgar livros, conversar com autores nacionais, dar boas risadas, fazer sorteio, aquela bagunça que a gente gosta, né? Que a gente tá acostumado? Muito bem! Pra quem vem acompanhando esse iniciozinho de semana, já recebemos aqui muitos autores e muitas autoras, né? Vocês já viram aí de todos os tipos, uma delícia! E esse ritmo vai continuar até sexta-feira, depois a gente dá uma paradinha e só volta na segunda-feira. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro! Então já corre lá, já se inscreve pra poder acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Dando prosseguimento aí nessa quarta-feira calorosa aqui no Rio de Janeiro, A gente vai conversar um pouco, vai conhecer mais, vai trocar uma ideia com a autora nacional Carolina Schimmer. Acho que é assim que fala o nome dela. Já já a gente vai saber. Ela que tá com um livro aí no mercado editorial chamado O Cotidiano, Escrita Terapêutica em Prática. Legal, né? A gente vai poder conhecer um pouquinho mais sobre essa obra, falar sobre processos de escrita, projetos futuros, entre outras coisas. Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos ver se a Carol tá online? Carol, querida, vou enviar pra você. Olá! Calma aí. É assim mesmo, todo mundo é a sua do lado contrário. Tudo bem, querida? Bem-vinda! Obrigada! Você estava muito ansiosa pra nossa live, é verdade isso? É sim, é verdade. Gente, a Carol aqui nos bastidores tava mandando mensagem e tava ansiosa e tava não sei o que. Eu falei, Carol, respira um pouco, mulher. Porque o ar... é a tua primeira live? Isso, é a primeira. É por isso que tá nessa ansiedade. Fico muito feliz de você ter aceitado fazer esse bate-papo, ter você no meu projeto. Agrega ainda mais, não só escritores, mas leitores, seguidores e ouvintes. Então, muitíssimo obrigada, tá, querida? Agradeço muito pelo convite. É um prazer. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Conhece o Rio de Janeiro? Não, nunca conheci. Ah, se tiver a oportunidade de vir aqui, mande mensagem pra que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Tá bom, é sempre um prazer. Carol, querida, eu estou aqui com o teu livro. Você tem ele físico aí? Não, eu só tenho um e-book, por enquanto. Você só tem ele na versão digital. O livro da nossa autora, Cotidiano. Escrita terapêutica em prática. Antes da gente conversar um pouquinho sobre esse livro, a gente vai conhecer primeiro quem é a Carol. Ô, Carol, esse é o teu único e primeiro livro publicado até agora? Publicado, sim. Eu escrevo, tipo, desde uns 10 anos, assim, mas... Desde fantasia, ficção, mais nessa parte. Daí eu resolvi agora mudar um pouco. E esse é o único publicado até agora. Ah, muito bem. A Carol, como falou ainda há pouco, ela é do Rio Grande do Sul. Nasceu ali em 99. Misericórdia! Graduando em terapia ocupacional. E finalizando aí, a graduação em 2024. Na boca, Carol! Já tá na cara do gol? Aham, muito, muito, muito. Tá imaginando. Como é que foi essa tua escolha, essa sua escolha acadêmica pra ir para terapia ocupacional? O que que abrange a terapia ocupacional? Então, no início, eu tava querendo mais era fisioterapia. Aí, eu conheci um pouco da terapia ocupacional. Tive contato com uma amiga minha, com pessoas, assim. E gostei muito da profissão, sabe? Eu fui me apaixonando cada vez mais. E trata desde saúde mental, infância, geronto também. Tem bastante coisa, assim. Tem a parte da reabilitação. Tem o social também, que eu tô no estágio do campo social. Ah, então tem todo um lado psíquico envolvido. Emocional, mental, entendi agora. A autora é amante da escrita desde jovem. Ela cria histórias de ficção inacabadas. Ô, Carol, quem foi que te incentivou a escrever? Como é que a escrita surgiu na tua vida? Então, eu acho que foi bem de repente, assim. Acho que minha mãe me incentivou bastante também. E a escrita veio fluindo, assim. Conforme foi passando os anos. E vendo filme, lendo livro, essas coisas, assim. Eu fiquei bem encantada com esse mundo. A tua mãe escreve? A minha mãe também. Ah, temos uma mãe escritora, então. Que coisa boa. É que acaba se anunciando. Hã? Sim. Ela escreve, assim, poesia e coisa no diário dela. Essas coisas, assim. Mas nada publicado, assim, também. Ah, mas escreve. Não deixa de ser escritora. É, por isso me inspirou também, né? Escrever. Pois é. Isso é muito legal. Porque aí vai passando, né? De um para o outro. O exemplo, o incentivo. Essa dinâmica é bem interessante. Bom, a autora resolveu iniciar aí um projeto novo. Através de outra linha de escrita. Que é a escrita terapêutica. O que que é a escrita terapêutica, quando você cita aqui? A escrita terapêutica, ela é uma prática da psicologia, né? E eu comecei agora na pandemia, que eu comecei a praticar ela. E ela, assim, me ajuda muito na parte da ansiedade. Para emoções, assim, reprimidas, sentimentos reprimidos, para se expressar, para despertar criatividade. Ajuda a desenvolver mais a escrita e o lado, assim, pessoal mesmo. Quer dizer, é o que a gente vem aí falando e abordando em diversas lives, né? A gente escreve, a gente usa a escrita de forma terapêutica para lidar com os monstros, com os sentimentos, com as emoções. Não deixa de ser uma forma da gente colocar para fora tudo o que nos aflige, tudo o que nos incomoda. Não é só com a escrita. Pode ser a pintura, pode ser uma composição, pode ser uma tela. O que for em forma de arte que a pessoa se identifique, possa ir estar usando como forma terapêutica. Para colocar para fora. Você falou que começou a usar essa escrita terapêutica na pandemia. Esse enclausuramento, todas as perdas que tivemos, o caos que vivemos. E isso acabou interferindo diretamente para que você usasse a escrita terapêutica no seu dia a dia? Também. E eu tinha criado esse perfil para compartilhar com mais pessoas, assim, escrita terapêutica. E eu comecei a criar atividades para interação, assim. Comecei a fazer minhas reflexões. Foi ali que começou. Você começou a postar no teu Instagram, é isso? Isso. Sobre atividades, coisa escrita, assim. Daí as pessoas foram interagindo. Foi bem legal, assim, a dinâmica. Foi assim que surgiu o momento de eu fazer. E ele ainda está ativo? A galera pode acessar esse Instagram para acompanhar você? Você tem um outro Instagram? Como é que está isso? É esse agora. Antes ele tinha outro nome, mas aí eu mudei o nome agora para o mais profissional, voltado mais para tudo, assim, mais geral também. Ah, e qual é o Instagram? É carolschirmer.to Isso que eu ia te perguntar, Carol. Seu sobrenome, Schirmer, qual é a origem dele? É alemão. Alemão. Carolina Schirmer. Gostei, gente. Chique, né? Eu acho. Bom, encorajada pela sua família e amigos a escrever e publicar seu primeiro livro dentro do contexto da saúde. Pois é, Carol. Você aí, em 2024, vai encerrar um ciclo aonde vai estar completando essa parte acadêmica. Quando é que foi que essa chave dentro de você virou de colocar e produzir um livro com aquilo que você estuda, com aquilo que você pesquisa, com aquilo que talvez você até já esteja trabalhando? Quando é que você falou, não, está na hora de eu produzir algo, publicar e começar nessa carreira literária com o pé direito? Então, foi agora esse ano mesmo que veio a ideia. Eu já tinha pensado, já planejava escrever alguma coisa. E daí foi que realmente veio a ideia, tive a oportunidade e comecei a pesquisar mais como produzir o livro, como fazer toda aquela diagramação, acho que se diz, né? Isso. Eu pesquisei e fui fazendo, sim, por parte. Então, o teu livro é publicação independente, não foi por editora? Não, mas eu planejo futuramente fazer alguma coisa assim por editora, usar até a Amazon também, né? Também pretendo, quando for fazer uma história mais de fantasia, de repente. Ah, vai sair aí da zona um pouco mais acadêmica, da parte profissional e vai se aventurar a fantasia. É um passo enorme, né, gente? Escrever uma fantasia, eu acho. Você sempre foi uma leitora? Você sempre leu? Sempre gostou de estar entre os livros? Sim, sempre gostei. Você é leitora de quê? De... gosto bastante de ficção, bastante de coisa acadêmica. Ah, eu leio um pouco de tudo. De suspense, mistério também, adoro. É um pouco de tudo. Versátil, né, gente? Assim é que é bom. Bom, uma maneira simples e direta de abordar temas do cotidiano por via da escrita, do diálogo com o leitor. Ô, Carol, seu livro cotidiano, escrita terapêutica em prática, o que você aborda ali dentro? Quais são esses temas do cotidiano que você inseriu na tua obra? Então, a terapia ocupacional, ela trabalha com o cotidiano, com atividades de vida diária. E muito assim do que eu vi durante o curso, eu pude tirar algumas reflexões, pude aprofundar mais. Aí, o livro, ele conta com dez capítulos, são dez capítulos, e cada tema tem uma introdução sobre, antes de fazer as perguntas, antes de entrar para as atividades, tem uma introdução de cada conteúdo. Então, primeiro, a primeira parte é a identidade, a identidade que seria coisas básicas, informações da nome, idade, tem várias coisas ali, como também se tem alguma tatuagem, algum significado, alguma coisa assim, mais interativa também, eu botei ali naquela parte. Também tem a parte da espiritualidade, que eu abordo. Tem sobre o passado, para voltar, assim, no tempo, pensar em momentos felizes, momentos, tipo, sabores, cheiros, alguma coisa que agrade, assim, relembrar. Deixa eu ver o que mais. Também tem a parte da gratidão. Essa parte dos sabores é incrível, sabe por quê? Você pode estar em qualquer lugar, se você sentir um cheiro que te remete a uma fase na sua vida, você chega a se emocionar. Sim. Isso é muito doido, porque não existe um cheiro igual ao outro. Seja um perfume, seja um aroma, na comida, você fala assim, ai, esse cheiro, esse cheiro me leva diretamente para a casa do meu pai, da minha avó, da minha tia, ou então, naquela fase que eu fiquei no sítio, na fazenda, sei lá, onde. E é incrível o poder que a gente tem no cérebro, da gente se teletransportar para aquela fase. O cérebro libera a dopamina, que faz com que a gente fique arrepiado. Quando a gente escuta uma música, gente, que a gente arrepia dos pés à cabeça, é o teu cérebro liberando dopamina. Olha a loucura! Você está sentindo um prazer com aquilo e você fica arrepiado. Então, nada na nossa vida é existir por existir, porque nós somos essência. E aí entra essa parte espiritual. Nós somos espírito, nós somos alma, nós somos essência. Então, a gente consegue se teletransportar independente da carne, do corpo, né, dormindo, ouvindo música. Como é que as pessoas se emocionam quando escutam uma música? Você está bem, de repente a música tocou, você fala... Isso me lembra um grande amor, isso me lembra a minha falecida sei lá o quê, Isso me lembra aquela fase que eu vivi quando... É muito doido isso, né, Carol? Sim, é incrível mesmo as sensações. Ai, ai, é bom essas coisas, né? Eu adoro, gente. Por isso que eu estou sempre conectada com a literatura, com a música, com a escrita. Porque são coisas que me fazem arrepiar. O que que te faz arrepiar, Carol? Eu acho que música também. Música, né? É unânime. Bom, pra gente conhecer um pouquinho mais do livro da nossa autora, Cotidiano, Escrita Terapêutica em Prática. Esse livro conta com várias questões, como forma de exercitar a sua mente e a sua escrita. Por meio deste livro, você poderá desenvolver a sua escrita terapêutica e expressar seus sentimentos quanto às atividades propostas. Bom, só nesse início aí, a gente tem várias questões que são relevantes. Primeiro, teu livro é um livro interativo, é isso? Isso. E qual é o tipo de interação que você faz com os seus leitores no teu livro? Então, eu faço, eles pensarem, eu faço, tipo, algumas questões. Além de perguntas, eu preciso usar um caderninho, sabe? Pra estar ali construindo. Então, tem perguntas e tem algumas atividades, desde escrever carta, alguma coisa relacionada à música, procurar uma música, um filme, alguma coisa, escrever ali. Então, tem bastante parte da interação, assim. Existiu há uns três ou quatro anos, gente, uma gama de livros exatamente assim. Você comprava, tem aquele, escreva no diário, não sei o que lá, da escrita, eram livros. Nossa, mas vendeu até de pau, porque eram livros que você vinha fazendo tarefas ali. Então, assim, na primeira página, ele pedia pra você escrever uma época da sua vida que marcou você. E aí, você escrevia lá e não sei o que. Aí, numa outra página, o livro pedia pra que você descrevesse, por exemplo, o cheiro do seu perfume. Aí, você ia lá e escrevia. Ele usava essa dinâmica pra tirar de você tudo que ele conseguia. Gente, eu não acreditava nesse livro. É, escreva no diário, se eu não me engano. Eu comecei sentada, tomando uma cerveja. Falei, vou fazer isso. Eu gosto de escrever mesmo? E comecei. Quando eu terminei de fazer as atividades propostas do livro, eu tava mais leve. Sim, é muito bom. Eu coloquei pra fora, naquele momento, coisas que ele me fez buscar lá atrás. E foi incrível essa interação. O teu livro é mais ou menos assim, não é, Carol? Isso. É bem interação mesmo, interagindo. Desde, deixa eu ver se eu me recordo de alguma coisa. Também tem sobre o luto. Que tenha, que o luto não é só a perda de alguém, né? Também tem várias perdas durante a vida. Desde relacionamentos. Desde, de perdas de emprego. Desde, tudo aquilo que tá construído ali naquele relacionamento daquela pessoa, né? Exatamente. Isso é muito interessante. Aí, depois, essa onda de livros interativos acabou. Surgiu aí um livro que era, destrua esse diário. Que aí já tinha uma outra proposta e aí eu já não gostava mais. Que você tinha que, ah, gente, pelo amor de Deus, destruir um livro. Arrancar a lombada de um livro. Eu falei, o quê? Quem foi imbecil que inventou um livro desse? Mandando é destruir a lombada de um livro? Rabiscar ou não sei o quê lá? Não gostei dessa proposta. Preferia a anterior, que era a mais interativa. Aí, depois, perdeu espaço no mercado. Óbvio, né? Ninguém vai destruir uma lombada de um livro, gente. Só porque o outro livro tá pedindo. Palhaçada. Não gostei desse destruir um diário. Bom, continuando aqui. Tenha a possibilidade de analisar com maior atenção obstáculos em determinada situação do dia. Expandir a consciência sobre si mesmo e o que te envolve. Ó, Carol, quando você fala aqui em exercitar a sua mente, a gente sabe que mente e corpo precisam andar alinhados. Quando a gente quer alinhar o corpo, a gente vai à academia. A gente malha, a gente paga um personal, a gente vai dar uma corridinha, uma caminhada. E isso se alinhar automaticamente também com uma mente saudável. Quando você fala em exercitar a mente, qual é o tipo de exercício que você promove para os seus leitores? Então, o exercício é expressar o seu sentimento, expressar aquilo que tu não consegue falar, botar para fora ali, sabe? E por meio das interações, tipo, deixa eu ver... Desde pensar numa música, assistir um filme, alguma coisa que retrasse à memória, como você tinha dito, né? Na casa da avó. Tudo isso traz muitas emoções, além do grande período também da infância, né? Que é muito marcada na nossa vida. Muito bem. Por que você acha que tanta gente tem dificuldade de expressar os seus próprios sentimentos? Então, eu acho que isso começa desde a infância mesmo. Tipo, na terapia, assim, com que bastante gente, assim, é bastante demanda, sabe? que não consegue se expressar. E tem certo obstáculo, um certo limite ali, sabe? Que não permite, por alguma razão, na vida dela, o que aconteceu. E a escrita é um meio de liberar isso. É verdade. A escrita é um meio... Porque eu acho, gente, que comunicação é tudo na vida. Comunicação, a criança que cresce e se desenvolve num meio comunicativo, a probabilidade dela ser comunicativa e jogar, expressar, colocar pra fora sentimentos e emoções, é muito mais fácil. Quando você oprime uma criança e você proíbe, você oprime, você intimida, ela automaticamente se fecha. Porque ela tem medo. Ela tem medo de se expressar, ela tem medo de falar o que pensa, ela tem medo dos julgamentos alheios. Então, ela cresce com essa concepção de que internalizar é o melhor pra ela. Então, ela tá triste, ela guarda. Ela tá com raiva, ela guarda. E ela vai acumulando dentro dela que nem um barril de pólvora. Sentimentos que fazem mal. E na hora que ela explode, é uma vez só. E aí, ela machuca, ela mata, ela se machuca, ela se machuca pra não machucar o outro, porque ela cresceu nesse meio. Então, existem aí formas e dinâmicas de trabalhar tudo isso. Tanto a comunicação quanto o silêncio, a reclusão, o não dizer, que é muito interessante também dentro dessa área da psicologia. São divididos, o livro, tá? É dividido em dez capítulos. cada um com temas diferentes que trouxe como proposta pra refletir. A autora acabou de nos explicar isso. No primeiro momento, quero que o leitor defina a sua idade. Ou seja, quem é você fisicamente, suas características, a pessoa que você é e as suas preferências. Ô, Carol, será que o grande problema hoje tá nas pessoas não se conhecerem? Eu acho que sim. Muita coisa, assim, se reflete nisso, né? É muito complicado. Porque às vezes a gente pensa que sabe tal coisa e, na verdade, não é assim, né? É, eu acho que esse primeiro passo do autoconhecimento, né, gente, é fundamental. Quem não se conhece não tem capacidade de conhecer o outro. não adianta. Ah, eu sei o que acontece com a minha irmã. Não, você não sabe. Você sabe o que ela tá expondo. Você sabe o que ela está dizendo. Mas você não conhece ela. Porque você não você não se conhece. Você numa determinada situação... Desculpa, Carol, fala. Por isso também que não é só o trabalho, né? A pessoa tenta procurar espiritualidade, que é uma busca por ser autoconhecer, um lazer, alguma atividade física, alguma coisa, assim, que... que faça a se sentir melhor, né? E se autoconhecer, assim. E tem uma fase, assim, bem grande da vida que a gente vai descobrindo cada dia uma nova coisa sobre nós, né? Exatamente. Então, não adianta, gente. Ah, eu super vi com isso. Você não se conhece. Você não sabe como você agiria, por exemplo, numa situação de risco. Se você explodiria, se você seria impulsiva, se você se... voltaria. Então, você não sabe. Você está se descobrindo diariamente. Né? Então... E coisas pequenas, tá, gente? A gente está falando de detalhes. Outro dia, eu descobri que eu não gosto de ervilha. E eu vivi a minha vida inteira sem saber que eu não gostava de ervilha. Eu prefiro milho do que ervilha. E eu comi ervilha a vida toda. E eu não gosto de ervilha. E eu descobri outro dia uma coisa sobre mim que eu não conhecia. Sim. Verdade. E aí, eu me perguntei por que eu estou comendo ervilha se eu não gosto de ervilha. Eu não gosto do gosto, eu não gosto da textura, mas eu comia. É, cada dia a gente vai descobrindo. São pequenas coisas, entendeu? O autoconhecimento é muito importante. As próximas etapas do livro da nossa autora envolvem aí temas como a espiritualidade, a infância, a teoria da escassez e a abundância na sua vida. Ô, Carol, você deu uma mesclada aí quando você fala em espiritualidade. Quando você insere esse tema no teu livro, a que ponto de vista da espiritualidade você quer abordar? Desde o autoconhecimento, desde uma religião que a pessoa, se a pessoa tem alguma religião, alguma crença, e crenças durante tanto do passado quanto do presente e do futuro, para a pessoa comparar, sabe? Se continua mesmo, porque muitas vezes a gente se redescobre, né? até que ele está falando disso agora. Exatamente. Então, é autoconhecimento, fé, religiosidade, crenças, tem várias coisas aí envolvidas. a teoria da escassez e a abundância na vida e o propósito de vida. Também conhecido como, você botou aqui Dharma, é isso? Isso, Dharma. O que é Dharma? É uma palavra que tem inscrito, que tem a ver com o propósito da vida. Tem o karma e tem o Dharma. E daí o Dharma tem a ver com o propósito da vida, aquilo que tu veio pra fazer na Terra, digamos, o seu plano, sabe? É muito ligado a isso. Isso tem na meditação, tem no Yoga, em vários, em várias coisas disso também, né? Agora, na sua concepção, qual é a diferença do karma pro Dharma? O karma é uma coisa mais... Como é que eu vou dizer? O karma seria, tipo, uma coisa que... que... O karma, por exemplo, tu faz o mal pra alguém e depois a vida vai fazer que tu pague aquilo de algum jeito, sabe? que, de certa forma, sempre tem uma ação e uma reação. E o Dharma tem a ver com o propósito, é uma coisa mais positiva, com alguma coisa que tu tá destinada a fazer, sabe? Destinada ali na vida. Ah, muito bem. A lei da ação e reação, eu gosto dessa lei, adoro. É tipo a beça, gente. Tem noção de como eu gosto dessa lei, porque eu acredito muito nela. acredito que toda a ação tem uma reação. Há teorias para despertar a criatividade ou um momento para ser grato. Você coloca a gratidão no teu livro? Como forma terapêutica? Coloco no final. Pra fazer uma reflexão, escrever uma carta, várias coisas, assim. Pra agradecer o dia. A gratidão tem uma energia tão forte, né, Carol? Sim, com certeza. A gente tava falando isso aqui ontem, anteontem. A gratidão, ela tem uma energia tão forte que ela modifica tudo ao seu redor. Sim, tem um poder muito forte. Não é essa gratidão de internet não, tá, gente? Você, não é essa não, é outra, outro tipo de gratidão. Um negócio tão forte que consegue tirar pra você da pindaíba que você tiver, a gratidão consegue te tirar. Com certeza. E é uma prática. Não é encher o saco do seu Deus me agradecendo pra ele todo dia, toda hora, não. É a gratidão de verdade, assim, de você falar assim, meu Deus, eu agradeci por isso que chegou, continuo agradecendo e continuo recebendo. Como isso muda a minha vida? Falta muita gratidão no mundo, né? Falta com certeza. Precisamos de mais. você falou alguma coisa antes que eu te interrompi. O que você falou? Deixa eu ver se eu lembro agora. Um momento para ser grato com tudo aquilo que te cerca e que te motiva a viver sonhos e qualidade do sono. Como isso é fundamental pra rotina e, por fim, estratégias de como lidar com o luto. Você botou um ponto interessantíssimo aí no teu livro, que é a qualidade de sono. Hoje em dia, com a velocidade de informações, de acesso à internet e redes sociais, as pessoas não têm mais qualidade de sono, porque elas dormem com o celular, elas acordam com o celular, o celular pita, elas despertam. Carol, você da área, quais são os prejuízos de uma pessoa sem qualidade de sono? Então, além do cansaço, afeta muito a rotina da pessoa. Desde o pensar, até na hora de agir de forma rápida, as habilidades, assim, tudo muda, conforme, quanto mais, quanto menos qualidade de sono que tu tiver, que tu vai deixando, que tu vai privando, vai arrecadar algum problema mentalmente, algum problema físico, várias, várias questões, assim. Pois é, o sono causa aí uma forte dor de cabeça, mau humor. uma pessoa que já acorda de mau humor, que vive de mau humor, tem alguma coisa errada ali, você pode ter certeza que o sono é uma delas. Eu estou esquecendo do hormônio, né, também, e isso afeta na... no... como tu está falando, na... como é que é a palavra? Me fudiu? na... isso afeta... o que tu está falando agora? O que tu está falando agora, né? O que tu falou agora? Eu falei que afeta... Do humor, né? É, do humor, o humor, o humor, o humor muda todo o humor da pessoa. É, do humor, memória, qualidade de vida. Mudou tudo. Aí a pessoa não dorme, aí acorda, se enche de café. O café, gente, acelera você. O café deixa você mais agitado do que o normal por causa da cafeína. Aí a pessoa mete um café em um cigarro logo depois, ou vice-versa. já não está dormindo. Aí o que acontece? A pele começa a deteriorar. Você vê, vocês veem fumantes de 30 anos que tem cara de 60, porque não dorme. É, muda os hábitos, assim, o vício, né? A pessoa começa a substituir pelo cigarro, pelas bebidas, e é só... Exatamente. Aí não dorme uma noite, aí começa a tomar remédio. Aí vira um vício. Porque eu tomo remédio para dormir, mas aí o remédio chega num determinado momento que ele já não te apaga mais. Aí tu aumenta a dosagem. Verdade, não faz mais efeito, pois. Tu aumenta a dosagem, aí tu fica meio que dopada. Daqui a pouco teu organismo está acostumando com essa dosagem alta. aí não tem mais remédio. E você entra num ciclo vicioso. Acorda de madrugas, quatro horas da manhã para fumar cigarro, para tomar um café. Sim. É uma loucura, gente. Aí vem problema cardíaco, problema de depressão, porque o café vai gerar uma ansiedade em você altíssima, porque você é tragicada, você já não dorme. Aí você toma café. Daqui a pouco você toma café de novo. Aí você toma café porque está estressada. Aí acende outro cigarro. Chega no final do dia, tu fumou um maço e tomou uma garrafa térmica de café. Aí vai para o médico buscar ajuda para a ansiedade. Porra, cara! Aí não é ansiedade, é depressão. Mas que está misturada com ansiedade. Aí é diagnosticada com TDAH porque está muito agitada, não consegue concentrar, não consegue não sei o quê. Cara, olha a boia. Já a pessoa se enfia. É. É muito complicado isso. E cada vez mais está acontecendo, né? Porque é uma agitação toda hora no mundo, né? Uma agitação assim no dia a dia. E daí tu vai substituindo por cafeína, vai substituindo por cigarro e vai tentando se sentir bem, né? No caso, mas... Exatamente. É só uma sensação de prazer e é temporário também, né? Mas a falta de sono vai ficar assim de forma mais... Que não vai ser temporário, né? Vai ser mais... Gente, uma coisa... Uma coisa... Uma pessoa de 20 anos não dormia. Porque foi pra balada, porque tá acelerado, porque vai trabalhar ainda. Ela tá no auge da idade dela. Ela tem aquele ritmo. Tá tudo em cima, hormônio, colágeno, tá tudo ali. Então ela pode ficar três dias sem dormir que ela vai ficar normal. Agora, a galera depois dos 35, 30, 40, 50 nem se fala. Essas tiazonas aí de 55, aquela voz horrível, que fuma às sete horas da manhã, que tá ali... Ela não dorme, gente. Tu olha pra ela, tem 80 anos, aquela mulher. Porque não dorme. Aí o cabelo cai, fica branco, a unha quebra. Não dorme, pô! É tão bom dormir, né, Carol? Ah, é bom. Isso é muito difícil. Hoje tava chovendo. Hoje tava chovendo. Aproveitei um pouquinho pra dormir. Ah, tá bom. Ah, dormir é tão bom, gente. Faz tão bem o coração, a saúde. E aí a nossa autora também serve essa parte do luto, né? Como que o luto também afeta toda a vida emocional de uma pessoa. É óbvio, se você perde uma pessoa que você ama, se você perde uma pessoa que é importante na sua vida, você tem que saber lidar com aquilo. E muitas pessoas não sabem lidar com o luto. e aí entra aquela questão do autoconhecimento. Até pra lidar com o luto, você precisa se conhecer pra administrar os seus sentimentos e as suas emoções diante da perda. Sim, traz muita coisa, né? A solidão, assim, bastante a solidão, a depressão, muita coisa. Causa. É, o luto desencadeia muita coisa, né? O luto, ele vai te dando ali uma falsa imagem de que tá tudo um caos. E pode, sim, estar um caos. mas esse caos, ele vai passar. Se ele não passar, ele vai diminuir, ele vai minimizar. Você não vai viver no luto pra sempre. Os especialistas dizem que o luto vai, o pior luto vai até dois anos. Que é aquele luto que realmente as pessoas promovam e etc. Após dois anos, mesmo que a pessoa já tenha ali acompanhamento de profissionais pra ajudar ela a separar é um prazo razoável. Então, lidar com o luto é muito, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer, né, Carol? A gente passa, é. Muito difícil. E também, meio, trazer a questão da bebida, do cigarro, a gente vai tentar substituir aquilo que a gente perde por outra coisa. tem essa questão também. Pra tentar não pra tentar não sofrer, pra tentar como é que se diz não se afogar na solidão e no sofrimento. Sim. A Cíntia tá falando aqui, o luto é um processo bem difícil. cada pessoa reage de uma forma. É importante procurar ajuda profissional. Sempre, gente, sempre, sempre procurar ajuda profissional. Seja no luto, seja na depressão, seja na ansiedade, seja em qualquer doença emocional, é importante, não só emocional, na física também, mas procurar ajuda profissional. não é o amiguinho pra dar conselho, não é o vizinho pra dizer pra você como que você tem que agir. É uma ajuda profissional. A gente acabou de sair do setembro amarelo. O que mais a gente fez aí foi falar sobre a prevenção do suicídio e como ajudar as pessoas que sofrem com depressão. como evidenciar que a depressão ela é uma doença e ela mata. Ela mata como qualquer outra e ela precisa de ser diagnosticada e tratada. O luto também. É, com tratamento. E é só o tempo que pode curar também. O tempo profissional que cura. e leva tempo. Sim. Todas as doenças emocionais levam tempo, gente. Vocês não vão se curar da noite pro dia. Não é assim. Agora, existe também um outro ponto, né, Carol? A pessoa que sabe que tá passando por aquele determinado momento difícil e reluta pra não pedir ajuda. É, tem. Tem bastante. bastante escasso. Eu acho que não pedir ajuda é o pior que você pode fazer por você. É, é um sinal de ajuda. As outras pessoas começam a notar porque a pessoa se exclui, né, dentro dela. Tem muita solidão, muita tristeza. Exatamente. E as pessoas não são adivinhas. Eu não posso saber que a Carol tem depressão se eu tô vendo ela sempre sorrindo, que é o que a Cíntia tá falando aqui. E tem a depressão sorridente, que é bem perigosa. Muitas pessoas não demonstram sintomas de depressão. Isso aconteceu com o Jim Carrey, isso aconteceu com o Rob Williams, e isso aconteceu com aquele cantor do Link Park. É, é muito comum isso, não é, mas é comum. Pessoas de sucesso, né, que a gente nem imagina que tá lá fazendo filme de comédia, que tá cantando e parece que tá tudo bem. A imagem que a gente tem, né, deles é completamente diferente, mas a gente não sabe a realidade. Exatamente. E aí entra esse preconceito e preconceito de que se você está rindo, você não está depressivo. Se você está brincando, você não está triste. Ou, se eu vejo você triste, eu acho que isso é besteira, que é falta do que você, é falta do que fazer. Quantas vezes uma pessoa com depressão ouviu isso? E por isso não pediu ajuda. Verdade. Infelizmente, é o que acontece. Quantas pessoas em luto depois de um ano, seis meses, oito meses, que a pessoa fala que ainda está em luto, as outras pessoas dizem, ah, para, já tem mais de um ano que essa pessoa morreu. Não é possível que você esteja em luto ainda. E aquela pessoa se fecha novamente e morre dentro da própria tristeza. Realmente, é muito triste. A Cíntia está aqui. É o quê? A Cíntia disse aqui também, o processo de admitir que necessita de ajuda também é difícil. esquentar. Exatamente. A Cíntia falou aqui, ah, o processo de admitir que necessita de ajuda também é difícil. As pessoas relutam para pedir ajuda. por vergonha, por medo. A gente está na geração saúde emocional. Todo mundo fala sobre isso. Está todo mundo aí, um monte de TikTok com depressão, depois que conseguiu a famosa fama, né, no TikTok, estão morrendo com depressão porque não sabem lidar com críticas e julgamentos. da própria exposição. É, eles não são, como é que eu vou dizer, eles não são, não são preparados, né, não são, não são, assim, orientados, né, como devem prosseguir e por isso que é importante pedir ajuda profissional. Quer uma coisa mais contraditória do que essa? Uma pessoa fazer um TikTok para gerar vídeos, para ganhar visualizações, para ser remunerada. Ele vai e consegue. Na hora que ele consegue, ele não sabe lidar com as críticas e os julgamentos e ele começa a retroceder. Ele começa a ficar com depressão, ansiedade e ele se mata. Porque as pessoas estão falando mal dele. Do vídeo que ele gerou, que ele quis expor para ganhar dinheiro. Não é uma corrente isso? Não é uma prisão emocional isso? Você luta pela fama e morre pela depressão. Muita gente não sabe lidar. Exatamente. Então, são várias coisas emocionais que a gente tem que tratar nessa geração. Nas outras também, tá, gente? Eu sou de uma geração extremamente opressora. É porque eu sou geminiana e eu me comunico. Mas as minhas irmãs não se comunicam. Elas morrem na dor sem falar. Eu aprendi a me comunicar com nada. Gera bastante sofrimento. Essa parte de não falar. E gera muita doença também depois, né? Sim. Fisicamente, principalmente. Eu tenho uma irmã que tem um problema no fígado porque ela não expõe, ela não fala. Ela morre ali de dor no fígado. Contraindo, contorcendo de coisas que ela não coloca pra fora. Acontece. É incrível mesmo, né? Que cada órgão tá relacionado com as emoções também, né? Tem muito disso também. A minha outra irmã diabética, quando o estresse dela tá lá em cima, vai lá em cima a diabetes dela. Ela não coloca pra fora. E aí, é o ponto que a autora falou no início. se desenvolve uma compulsão. Simples, que importante. Mas compulsiva. Compulsiva por Coca-Cola. Tudo pra ela é Coca-Cola. Porque ela não coloca pra fora. Então, ela toma Coca-Cola, a diabetes dela vai lá de cima. A minha outra irmã é totalmente descompensada. Ela compra tudo, toda hora, o tempo todo. Que ela não coloca pra fora. Então, ela compra coisa que ela não precisa. E ela vai assumindo, ela compra tudo. A gente vai deixando meios, né? Pra tentar tentar, não é esconder como é que é a palavra. Tentar salvar, assim, rebuscar essa coisa que tá dentro de nós. Tentar botar pra fora, mas tá ali, né? Uma geração que não buscou terapia. É. E tinha muita vergonha nisso, né? Naquele tempo, assim. Vergonha. Então, foram ali criadas, a diferença de idade de 13 anos. Eu já sou de uma geração posterior. Mas elas eram ali, ó, sufoca, sufoca, sufoca. E desenvolveram compulsões. Sim. Não é que eu não tenha minhas compulsões, não. Mas eu passo muito longe. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho, alguma coisa, assim, né? Alguma mania, alguma coisa. sempre tem algum vício, alguma coisa, um chocolate. Eu adoro chocolate. Chocolate, é. Eu adoro beber, gente. A minha compulsão é bebida. Eu bebo, 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 se deixar eu bebo todo dia. E olha que eu falo pra caramba, hein? Olha que eu me expresso pra caramba, hein? Imagina se eu não me expressasse. Carol, que delícia de bate-papo, né, Carol? Tá muito bom, então eu tô vendo fazer parte. Obrigada pelo convite. Carol, seu livro tá venda aonde? É no Hotmart. Hotmart, só lá que tá, né? Sim, no momento, sim. muito bem. O livro da nossa autora é cotidiano, escrita terapêutica em prática. Então já vai lá no Hotmart, já adquire o livro da nossa autora. Eu vou marcar a autora como colaboradora na live. Cíntia querida, um beijo, obrigada a você. Vou marcar a autora como colaboradora na live, pra que vocês possam assistir no Instagram dela, no meu, em todas as plataformas do podcast do livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Carolzita, adorei ter você no meu projeto, tá? Fala. Posso falar uma coisinha rapidinho? Na minha bio do Instagram, na bio, lá tem o link do site do livro. Qual é o teu Instagram? É carol underline schirmer.io 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 Mais o quê? Ponto T.O.io Que é terapia com o personal. T.O.io É a sigla da terapia com o personal.io Eu vou marcar ela aqui. Eu não tô conseguindo escrever aqui, mas eu vou marcar ela. o sorteio que a gente ia fazer? Ah, vamos fazer o sorteio! A gente falou que tá eu tô na Carol que a gente esqueceu. Vamos fazer o sorteio que está oficialmente aberto. Como é que vai funcionar? Vocês vão pegar o arroba da nossa autora, da nossa Carol e colocar lá no story de vocês. Marca a autora lá no story. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro da nossa autora. Pode ser assim, Carol? Pode sim, combinado. Quando a live fechar, você já corre no teu direct pra ver quem marcou o teu arroba primeiro. E aí é o ganhador ou a ganhadora. Tá? Eu entro em contato. Tá bom. Isso. Foi ótimo. Só colocar o arroba pra dentro. Carolzita, todo sucesso do mundo. Volte sempre que você quiser. E muitíssimo obrigada, tá? Obrigada, agradeço muito. Quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente, que vai assistir depois. Já, já eu volto com mais bate-papo. Beijo.